Isso não vai doer não, moço, não dói não, vai não. Não, você vai ver que não dói. Ai, ai, ai. Tá vendo? Ai, não dói. Eu pensei que era igual o motorzinho do dentista. Não. Que passa no dente, azoando assim. Eu achei que ia doer igual. Imagina. Você se lascou, rato safado. Não me bate não. Quem mandou você entrar na casa do Petrúquio, o gato selvado. Eu tenho três dias pra criar Petrúquio, não me mate não. Eu vou te dar uma voadora, toma. Ô, pelo amor de Deus, a gente só corte aqui, esse gato selvagem vai me matar. Eu vou te comer frito. Ai, que legal, um balancinho. Quanto tempo faz que eu não brinco num desse? Eu vou mandar, Timorimo, eu. Ai, a titela de meu cox. Radical. Pare de dar língua, menino. Coisa feia. Foi isso que sua mãe ensinou, mal educado? Não, é que eu nasci com a língua breza. Ah, tá, nossa, me desculpa. Quai, seu app de vídeos curtos.